O professor, você que às vezes é criticado, hoje tem o direito de criticar o time dos cronistas esportivos de Santos que perderam na Copa Nike, imprensa de Futebol Society. Fique à vontade. Não, mas eu tenho informações boas da equipe aqui, diz que surpreendeu a Band com o Denilson em tudo, deu um show de bola, eu tô bem informado sobre isso aí. Só da baixada aqui, manda bem, manda ao menos, manda ao menos. O time de guerreiro? O time de guerreiro, chegou onde pôde, né? Chegou no máximo, deram o máximo, foi no limite. E o seu time, onde pode chegar? Ah, o nosso time é jogo a jogo, eu sempre falei isso, né? Se ganharmos amanhã, chegamos ao quinto lugar e depois isso aí não garante nada, né? E temos que pontuar em todos os jogos, procurar pontuar em todos os jogos, procurar ganhar o jogo de amanhã, respeitando a equipe do Náutico. É uma equipe que empatou com o Flamengo, empatou com o Corinthians, né? Os resultados mais recentes aí, conseguiu dois resultados expressivos e a gente tem que ter todo o cuidado e encarar essa partida como uma decisão. Acho que daqui pra frente todos os jogos são decisivos, quanto mais nós pontuarmos, melhor pra ficarmos numa condição de olhar pra cima da tabela e não olhar pra baixo, né? Pra quem vem vindo de trás. Claudinei, claro que o jogo do Náutico é um dos assuntos de hoje, mas essa história do manifesto que 75 jogadores já estão tomando frente sobre o calendário do ano que vem, que já saíram as datas. Tem quatro jogadores do seu elenco que estão entre esses 75 jogadores, os mais experientes, Edu Dracena, Cícero Arouca e Tiago Ribeiro. O presidente, em exercício do Sindicato Nacional dos Jogadores, disse que acha difícil os jogadores terem peito pra baterem de frente com o CBF, Globo e tudo mais. Como é que você vê essa manifestação? Você é a favor também? Acha que o calendário, que toda vez sempre se fala em calendário complicado, você acha que tem que mesmo se tomar uma atitude? Eu acho que... Esse tipo de movimento, eu acho que é válido dos jogadores. Eu acho que o maior isso teria que acontecer aqui no Brasil. Jogadores se... Não só jogadores como os clubes, né? Os dirigentes dos clubes também conversarem pra gente tentar equacionar isso da melhor maneira possível. Acho que se eu não vejo isso como um ato de rebeldia, eu acho que é um movimento que visa o melhor pra todos, um bem comum. Mas não só pra esse tipo de coisa, não só pro calendário. Acho que tem que se movimentar pra tudo. Se movimentar pra que a gente possa ter um campeonato onde os times paguem seus salários em dia. Isso aí a gente pode conseguir com algum seguro. Na Espanha é feito um seguro. Tem uma empresa que garante que os times que estão participando do campeonato da primeira e da segunda divisão vão receber. Alguma empresa tem que dar essa garantia financeira. Senão não se joga. O campeonato do Espanhol parou em 2011 por esse motivo. Umas equipes da segunda divisão da Espanha não estavam honrando seus compromissos. Jogadores com dificuldades financeiras parou lá. Na coletiva tinha, sei lá, Barcelona e Real Madrid. Estavam praticamente todos os jogadores, os principais jogadores. Então acho que é válido, mas eu acho que os jogadores sozinhos talvez não consigam. Mas os clubes apoiando, entendeu? Tendo esse entendimento. Eu acho que é uma coisa válida. Não sei se juridicamente eles conseguem isso. Não sei até onde eles vão poder ir com isso. Não sei o que implica na questão trabalhista deles com os contratos com relação aos clubes. Mas realmente é complicado. Se você termina o Brasileiro 8 de dezembro, depois ainda tem a Sul-Americana, parece que a final é após isso ainda. O jogador tem que se apresentar dia 8 de dezembro, de janeiro, se apresentar o dia 7. Se apresentar e estrear no Campeonato Paulista no dia 12. É complicado, né? Mas no Brasil a gente vê algumas coisas que a gente não aceita, não entende, mas também ninguém é consultado. Então acho que nós temos aí, não vou nem falar por mim, estou começando minha carreira agora, mas não me omito se tiver que participar de alguma coisa nesse sentido. A gente tem treinadores aí no estágio da carreira que sempre dirigiram clubes grandes, tem vários títulos brasileiros aí, vários títulos internacionais, que poderiam também puxar um movimento nesse sentido para a gente poder todos juntos sentarmos numa mesa e conversarmos, ver o que é melhor para todos. Acho que afinal, o objetivo maior é que a gente tenha bons campeonatos, bons espetáculos, para atrair os torcedores, para atrair patrocinadores. Acho que só assim as coisas vão acontecer. O Alfredo Sampaio chegou a dizer que não acredita que os jogadores, por exemplo, tenham peito para paralisar nas três últimas rodadas do campeonato, fazendo uma greve, até como forma de protesto. Se isso acontecesse eventualmente, você faria também, juntamente com os demais companheiros? Não, assim, eu não posso fazer um movimento junto com os jogadores. Eu não sou jogador, eu sou técnico. Então, os jogadores têm que se organizar. Eu não sei se a greve seria a coisa ideal, porque o calendário desse ano já estava pré-definido. Então, o problema é no ano que vem. Talvez tem que se fazer uma coisa para o ano que vem. Acho que no Brasil o calendário já estava definido, todo mundo já sabia. Já sabiam que estariam de férias a partir do dia 8, depois da última rodada, ou aqueles que estivessem envolvidos na final sul-americana teriam este outro compromisso. e eu não posso falar que vai ter nenhum movimento dos jogadores, porque eu parei de jogar faz um tempinho já. Mas, com certeza, se alguns técnicos quisessem sentar, marcar um dia, sentar, sentar, conversar. Mas eu acho que isso aí não adianta só a gente conversar. Nós temos que ter uma abertura junto aí, a CBF, a quem tem o direito de transmitir os jogos. Aí, essas pessoas, não estou falando nem o Claudinei, mas faz uma comissão de técnicos notáveis, dos principais jogadores dos clubes. Mas, pô, não custa nada pegar um dia, sentar e conversar. Eu acho que é uma coisa tão simples de se fazer, equacionar as coisas. Não é difícil, né? Todo mundo... Temos jogadores muito esclarecidos aí. Pega os capitães das equipes aí. Pegam o Alex, pegam o Dracena, enfim. Pegam o Rogério Senne. Só para exemplificar alguns jogadores. Senta, todo mundo conversa e tenta chegar em um denominador comum. Claudinei, você tem dois desfalques importantes, mas também tem a volta de dois jogadores importantes. Você já definiu o time? Você pretende manter o René Jr. ou o Leandrinho na equipe com a volta do Cícero? E no ataque também, se vai seguir o William José em relação ao companheiro dele? Nossa, as dúvidas são essas. A gente tem a pensar aí até amanhã, se joga o René ou se joga o Leandro, o Cícero volta. O Alisson também no meio de campo. Aí a gente tem a opção de botar o René e manter o Cícero mais próximo à área ali, onde ele tem um rendimento bom de finalizações. Enfim, tem feito vários gols. E tem a opção de colocar o Leandro, puxar o Cícero. O Cícero vindo de trás, o Leandrinho teve uma boa atuação contra o Criciúma. E na frente, a princípio iniciou o William José. E o companheiro do William, a gente vai também, tem até amanhã para definir. Tem o Giva, tem o Gabriel, enfim. Temos algumas opções. Tem o Everton. A gente tem alguns jogadores aí concentrados que podem iniciar a partida. Claudinei, falando ainda sobre a questão do movimento dos jogadores, você já falou algumas vezes aqui sobre essa sequência de jogos e o intervalo curto para poder treinar o time. Então, eu queria que você detalhasse um pouco mais, tanto para você como treinador, como também para os jogadores, esse desgaste. O desgaste físico é visível no rendimento das partidas. Em algumas partidas, é visível. Com relação ao papel do técnico, você fica impossibilitado de fazer o seu melhor trabalho. Porque se você joga, a gente jogou domingo, o jogo acabou oito e meia da noite. Aí você vem e faz os exames, o atleta está com a seca alta e está propenso a ter alguma lesão. Repete no dia seguinte, continua com a seca alta. Hoje, por exemplo, ele estava programado de fazer um treino tático. Aí você pega três, quatro jogadores com risco de ter uma lesão, você não vai botar os jogadores com o tempo ruim desse, campo molhado, pesado, para fazer um treino tático. Uma que o treino não vai render e outra que você corre o risco de lesionar o atleta. Então você tem que cuidar dos seus atletas. Não adianta você fazer o que você pensa. E aí você chega no jogo, você quer fazer uma variação tática, você propõe para eles a variação tática sem ter treinado isso. Então é uma coisa complicada. E aí chega no jogo, vocês na imprensa, os torcedores querem ver o rendimento ideal do time, querem ver... Pô, a gente não vê muitas jogadas ensaiadas, a gente não vê muito jogada de bola parada. Você não tem tempo de treinar. Eu acho que para o treinador é... Se a gente tivesse um calendário e a gente jogasse aí a maioria das semanas só no final de semana, seria o ideal. Eu acho que até para se cobrar o melhor trabalho dos técnicos, o melhor rendimento das equipes, seria o cenário ideal. A gente sabe que no Brasil, principalmente esses dois anos aí de... Esse ano de Copa das Confederações, ano que vem de Copa do Mundo, é complicado. Mas eu acho que podia se mexer, podia se pensar em alguma coisa diferente, mudar um pouquinho a forma dos regionais. Eu acho que 21 datas no ano de Copa do Mundo poderia ter diminuído um pouquinho os regionais e priorizar o brasileiro, enfim. A gente acha muita coisa, mas eu acho uma coisa, o outro eu acho a outra. Se a gente juntar todas as cabeças para eles estarem juntos, eu acho que a solução sai mais fácil. Claudinei, a volta do Cícero representa... O que representa a volta do Cícero ao time? Se tem grande importância e não tem? Se tiver, por quê? Está sem ambiente, está aí fora. O que aconteceu? Brigou com alguém? O cara não gosta de você, não, cara? Entra aí, pô. Senta aí. Senta aqui perto de mim. Esse cara não gosta de mim. Os caras não gostam de ti, pô. Não, a volta do Cícero é fundamental para a equipe. É um jogador que jogou aí, como eu falei na outra entrevista, 90% dos jogos aí tem jogado e com bom rendimento. Jogado e jogado bem na maioria dos jogos, ou quase todos. E a gente espera que ele tenha esse rendimento de novo. Descansou, foi até bom, de certa forma, por a gente ter vencido o jogo, foi bom. Se a gente tivesse falado sem o Cícero, não tivesse ganho, a gente teria ficado chateado. Mas como a gente ganhou o jogo, ele teve um descanso aí de alguns dias para recuperar a forma física, o ideal aí. E a gente espera que amanhã, já descansado, ele volte com aquele mesmo desempenho que ele vinha tendo até a partida lá contra o Guilherme, quando ele tomou o terceiro amarelo. Claudinei, o Neilton ainda está com a situação dele indefinida, e o Santos espera uma resposta dele para saber se ele vai aceitar ou não o que o Santos ofereceu em relação à renovação dele contratual. Você chegou a ter uma conversa com ele, e você está no futebol há muito tempo, você acha que isso aí atrapalha o jogador? Porque depois que ele entrou nesse embrólio, acabou não atuando mais, caiu de rendimento. Queria saber se você teve uma conversa com ele, se você acha que isso atrapalha, ou se você prefere e não se intrometer nessa questão? Eu não conversei com o Neilton a respeito, estou procurando ficar um pouquinho fora dessa situação para não interferir de uma maneira nem de outra, porque eu acho que é uma negociação entre ele, os familiares, o empresário, o clube. Às vezes a gente sente em algum momento, tem alguma coisa, tem que conversar com o atleta, ou dar alguma orientação, mas nesse caso, você vai chegar no atleta e falar, pô, renova aí, conversa com os caras, daqui a pouco ele renova e não joga, pô, você pediu para eu renovar e não está me pondo para jogar, quer dizer, você acaba de alguma forma se comprometendo com o atleta. Então, assim, dar conselho numa hora dessas é meio complicado. Eu não sei, eu sei que ele não renovou, porque, vocês noticiaram, ninguém me comunicou nada ainda, mas eu não sei, questão de prazo, questão de valor, isso aí eu não estou por dentro, eu acho que, falando eu no lugar do neutro, eu acho que ele deveria, na minha opinião, ele deveria apostar na permanência no clube, ele está numa situação que todo mundo já conhece ele no Santos, ele já atuou várias vezes com a camisa do Santos e eu acho que é uma coisa natural no futebol, você renova o contrato, você começa a jogar bem, o clube vai te chamar para fazer um contrato melhor para aumentar a multa, isso aí, a Lei Pelé obriga o clube a fazer isso até, mas é que eu nem falei, conselho, se fosse bom, ninguém dava de graça, então, a gente espera que ele tenha uma melhor decisão, que seja melhor para ele, melhor para o clube, a gente tem um contrato ainda, ainda tem um tempo para terminar o contrato dele, então, ele permanece com a gente normalmente, mas a gente espera que resolva a situação pelo bem dele, pelo bem do clube, é um menino que já está aqui há bastante tempo no Santos e tem uma história aqui dentro do clube, vários títulos conquistados, a gente espera que ele dê sequência. Oi Claudinei, vamos mudar um pouco de assunto, mas para uma matéria especial, a gente queria a sua opinião sobre o fato do Sandro Meira Risse, o árbitro, ser o mais cotado para representar o Brasil na Copa do Mundo, eu queria que você falasse um pouco a sua opinião sobre o trabalho dele e sobre essa possibilidade. Eu acho que ele é um dos bons hábitos que a gente tem aí, um dos melhores, ele, o Voade, enfim, a gente tem bons hábitos aí, o Marcelo, o Dillian Henrique, a gente tem hábitos que a gente vê que tem, assim, todos são, tem a sua qualidade, mas alguns tem uma sequência boa, uma regularidade, que erra um pouco, porque errar todos erram, como eu erro, como os jogadores erram, errar todos os hábitos erram, mas eles têm uma regularidade na arbitragem deles, têm uma conduta linear em termos de critério, o Voade nem apita, a gente sabe que ele deixa o jogo seguir um pouquinho mais que os outros, cada um tem a sua forma de atual, o Sandro prima bastante pela disciplina, um treinador, um árbitro que é bem firme, constante disciplina, conduz bem o jogo, mas nós temos grandes hábitos, o Brasil sempre teve, teve vários hábitos captando final de Copa do Mundo, o Arnaldo César Coelho, o Romualdo Arpifilho, então, eu acho que contra isso, quanto a isso, o Brasil vai estar representado, seja lá quem for o escolhido, principalmente se for um desses hábitos que a gente está citando, estamos esquecendo de alguns, mas algum desses que estão na quadra da FIFA, a gente sempre imagina que estejam por mérito, e não por qualquer indicação política, estão porque merecem, e se merecem, qualquer um deles está apto a representar bem a arbitragem brasileira. Claudinei, boa tarde. Você lembrou agora há pouco que o Náutico endureceu para o Corinthians e também para o Flamengo, mas é um time que não vence no Brasileirão, eu estava vendo aqui, há 13 rodadas, tem 10 pontos, 17 atrás do Flamengo, que é o último ali em cima. Ontem até estive lá no hotel para falar com alguns jogadores do Náutico, e o discurso deles já é meio de caímo, não tem mais muito o que fazer. Em contrapartida, é um time kamikaze, já não tem mais muito o que fazer, vai para cima. quais são os riscos de enfrentar um time desse dentro de casa com toda a expectativa que o torcedor tem de justamente para o último colocado, o Santos está em ascensão, é aquela pseudo-obrigação de ganhar. Então, os números do Náutico no Campeonato são bons. Amanhã o Náutico estreia o Marcelo Martelotti como técnico, que eu acompanho um pouco do trabalho dele aqui no Santos, aliás, acompanho bastante. Acho que é um grande técnico, que fez grandes trabalhos lá no Recife, no Santa Cruz, no Esporte, agora está no Náutico, porque os outros clubes que ele passou deixaram bons trabalhos. E o que você falou é o que eu penso também. Você enfrenta um time onde os jogadores já estão não descompromissados, porque eles estão comprometidos a tentar reverter a situação, porque ainda é possível matematicamente reverter. Mas são jogadores que não vão ter medo de arriscar, não vão ter medo de... Se tiver que chutar uma bola, tem medo de chutar, se tiver que tentar um drible, tenta. até por essa questão da situação incomodada que eles estão. Se eles perderem mais um jogo fora de casa, eles não têm uma cobrança tão grande e nem uma repercussão tão grande como um clube que está ali brigando com você ou pelo mesmo lugar na tabela ou para uma coisa maior. Então, eu tenho falado bastante com o pessoal aqui, vamos cobrar isso dos jogadores do respeito total ao Náutico. A gente tem que jogar como se fosse uma decisão. A gente vem jogando todos os jogos, com todo o empenho, com toda a dedicação. A gente não pode... Essa questão de achar esse favoritismo e achar que vai ser um jogo tranquilo, pode caber aos torcedores, até vocês da imprensa virem dessa forma, mas nós temos que ver que vão ser 11 profissionais contra 11 entrando em campo, mas aqueles que os treinadores colocarem, que a gente colocar para jogar e eu da minha parte sabendo que tem o Marcelo do outro lado que é um grande profissional que vai fazer um grande trabalho para conseguir o resultado também. E uma outra, até pouco tempo atrás, a gente falava aqui da crise pós-jogo do Barcelona, da proximidade com o rebaixamento, e hoje a realidade do Santos é completamente diferente. Existe a possibilidade de subir para a quinta colocação e já é o time paulista mais bem colocado no Brasileirão. Como é que você tem visto essa fase do Santos de um modo geral? Eu acho que a gente, analisando... Eu não posso analisar resultado, tenho que analisar performance. Então, acho que a maioria dos jogos a gente vem jogando bem. Vem tendo mais posse de bola na maioria dos jogos, vem criando... Finalizando quase todos os jogos mais com o adversário, não em todos, mas na maioria acho que a gente tem finalizado mais com os adversários. Temos tido um controle bom do jogo, temos, às vezes, sendo mais efetivo, temos mais volume de jogo com o adversário. Agora, essa questão de momento, hoje você está falando isso que a gente está em um momento bom, mas se perde quarta-feira, quinta-feira a gente está falando que o Santos está em crise, perdeu para o último colocado. Então, a gente não... Sempre tenho falado isso, a gente não pode nem se empolgar com as coisas boas e nem se deixar bater pelas ruins. É um campeonato difícil e agora a gente está realmente num momento favorável dentro da competição onde a gente pode chegar ao quinto lugar, uma colocação boa dentro do brasileiro. A gente tem clubes na nossa frente que podem chegar ao título da Copa do Brasil e abrir mais uma vaga. Então, seria uma coisa interessante, você estando em quinto e se mantendo nessa posição. mas é pé no chão, pé no chão, tem que jogar contra o Náutico como se fosse o último jogo do ano, a última chance de chegar em quinto lugar e depois domingo enfrentar o Atlético da mesma forma. Acho que o segredo do sucesso do nosso grupo de trabalho é esse aí, os jogadores estão se empenhando ao máximo. Tem jogo que não vai tanto na técnica, mas tem que ir na vontade, tem que ir na raça e tem jogo que a gente está resolvendo na técnica também. E temos aí, se a gente conseguir vencer esse jogo do Náutico, apesar de a gente ter um jogo difícil depois contra o Atlético, mas a gente vai ter a perspectiva de que cada jogo o Montijo vai melhorando e a gente, quando ele se machucou, a gente vinha numa sequência boa com o Montijo ali, ele jogando o segundo futebol, acho que já domingo bateu o escanteio no primeiro gol, deu passe para o segundo gol, então as perspectivas foram boas, mas a perspectiva não ganha jogo, você tem que entrar em campo e fazer acontecer. Claudinei, no futebol normalmente o time manda um espião para analisar o treinamento de véspera de um jogo, dessa vez o seu próprio técnico, o Martellotti, que veio aqui e veio de pertinho, como é que foi esse encontro, que é quase inédito para a gente, é difícil a gente ver dois técnicos conversando na véspera de uma partida. É, então, quanto ao Atlético Mineiro, quando veio aqui também treinou aqui, eu bati um pouquinho de papo com o Cuca, mas foi um negócio mais rápido, porque eles treinaram no mesmo campo que a gente, então um entrou, outro saiu, a gente até saiu para deixar eles à vontade para treinar, e o craque de catalão treinou aqui também no AVS para o jogo da Copa do Brasil, mas eu não vejo nada de diferente nisso não, o Marcelo trabalhou aqui no clube bastante tempo, fez um grande trabalho aqui, deixou muitos amigos, e a gente tem prazer de, é uma pessoa que assim que eu assumir o clube me ligou para dar os parabéns quando eu assumi o Santos, para desejar boa sorte, eu da mesma forma quando ele ganhou o campeonato pernambucano, ninguém para cumprimentá-lo, então são pessoas que você conhece no futebol, que você vai manter no relacionamento, contato, você vê a conduta reta da pessoa, e o Marcelo é uma dessas pessoas, então foi legal, a gente bateu um papo ali, estava o pessoal que trabalhou aqui com ele, o Zinho que não trabalhou com ele aqui, mas já conhecia, de jogar contra, e é legal, é sempre agradável você rever pessoas do bem, pessoas que você tem um contato legal, isso aí, independente do jogo amanhã, amanhã somos adversários durante ali os 90, 95, 98 minutos, mas fora de campo somos amigos, temos um relacionamento bom, acho que não tem nada de anormal nisso. O que é 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 que é